Javaro mimo levo Béssame de bomba parier E javaro mimo lego E sura mimo gajore O será mimo rabana gavore E sura mimo le javaro Javaro será mimo luguero E sura mimo lego 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 Dime ta main Dis mon Père et mon Jésus Tout projet de mes ennemis Contre ma vie Je l'écrase Au nom de Jésus Toute puissance Qui s'oppose Au projet de Dieu Pour ma vie Je l'écrase au nom de Jésus S'il te plait ouvre la bouche Et prie A votre autorité Tout projet de mes ennemis Contre ma vie Contre ma famille Ce soir et maintenant Je l'écrase Je renverse Je détruis tout projet Père quel que soit Ce que le diable A planifié contre ma vie Aujourd'hui et maintenant Je l'annule au nom puissant de Jésus Je le renverse Toute forteresse Établie contre moi Établie contre mon ministère Établie contre ma maison Établie contre ma famille Oh Dieu le puissant Aujourd'hui et maintenant Quel que soit Ce qui sort de la bouche de mes ennemis Je le renverse Je l'annule Je le chasse Par le feu Au nom puissant de Jésus Jésus C'est mal Amém. E chorou-me mora-bana-ga-sore. Amém. 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 Contra a sua família e você, este ano, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Dome-me a amém como o tonelho, s'il te plaça. No reino de l'Esprit, eu comecei a ver uma visão. E nessa visão, o Senhor me pediu a pedido. Eu vi canarias, nois, nas quais nós fizemos incantamentos e que nós enterramos. E eu vi um decreto de morte. E o Senhor me pediu, preie contra o Espírito de morte precoce. Tu não devemos morrer antes de teu tempo. Tes filhos não devemos morrer antes de teu tempo. Tes filhos não devemos morrer antes de teu tempo. Tes irmãos não devemos morrer antes de teu tempo. Tu não devemos morrer antes de teu tempo. Nenhum de tua família pode morrer antes de teu tempo. do Espírito de morte precoce. Na minha vida. 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 Na minha família. Na minha vida. 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 Eu quero que eu peguei todos os filhos de meu filho. o fogo sobre o hotel, de meu precoce, oh Deus, todo o espírito de meu precoce, a partir de agora, eu o li, eu o enchaide, eu o atache, eu o ligode, tu és morto, sors, sors, sors de minha casa, sors de minha família, sors de minha vida, vá-te, 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 tu não tem lugar na minha vida, na minha família, oh Deus, todo o espírito de meu precoce, envoie a missão, para te destruir minha família, para te destruir minha casa, e hoje, agora, o feio de seu espírito, o feio de seu espírito, o Deus, libera minha casa, libera minha família, que todo o espírito de meu precoce, que todo o espírito de meu precoce, o Deus, todo o espírito de meu precoce, envoie a missão, seja fous, seja renversada, seja paralysada, seja anéantada, o nome do puxado de Jesus, ben que te rende, rancorce, dêtrone, l'enfant, papa, agi contra ele, agi contra ele, o nome do puxado de Jesus, Senhor agi, manifesto a puxado, Senhor dêtrone, dêtrone, dêtrone o espírito de mort, dêtrone o espírito de mort, de minha vida, de minha casa, de minha família, o nome do puxado de Jesus, ti, a hotel de mort, que réclame, que réclame a minha família, que réclame a minha casa, que réclame a minha casa, que réclame a minha casa, que réclame a minha mãe, qual que seja o lugar onde tu vives, que tu vives, que tu vives, enterrida, agora, hoje, eu envoie a luz, eu envoie a luz, a luz sobre o hotel de mort, o hotel de mort. No nome do Jesus, nós estamos prontos. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer essa priada de autoridade. Change o decreto de nossos inimigos. Se um dia em sua vida, alguém te disse, você nunca fará essa coisa, você nunca fará isso, você nunca chegará lá-bas. Você nunca fará, você nunca fará. Você nunca fará isso, você nunca fará isso ou não. Esta noite, é o lugar, o lugar, o lugar, o lugar, o melhor indicado. Todas as palavras, todas as palavras, todas as palavras de nosso inimigo contra a vida, nós as anulamos, nós as retornamos ao exibido. Você vai fazer isso, você vai fazer tudo o mal que eles estão profetizados sobre mim. Você vai fazer tudo o mal que eles estão profetizados sobre mim. Ao contrário, eu vou fazer isso, onde meus inimigos profetizam o malheur. Você me faz, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu me levanto contra a palavra, contra a malediction, de meus inimigos, contra a minha filha. Todas as provetizas, proclamadas de la boca, de quem não me ama, eu a retornado contra eles mesmos. Eu declaro que eu serai grande, que eu vou ser grande. 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 Agora eu contredi as palavras, eu não lhe prophesia contra minha família e eu. Eu declaro que lá eles estão declarando que eu vou jogar. Senhor, eu declaro e eu prophétio que eu vou conseguir. Minha família irá, minha casa irá, meus irmãos irão. Pai, eu tenho manifesto impuficiente contra meus inimigos, que querem que eles estão declarando, que querem que eles estão dizendo, contra minha família e eu. Eternei meu Deus, eu lhe annule, eu lhe revoque, e eu lhe retorne contra eles. Oh nome do Jesus! Que todos os grãos maléficos e satanais, contra minha família e eu. Par o sang de Jesus, eu passe, eu lhe annule, eu lhe revoque, eu a néancie. Oh nome do Jesus! Pai, seu Deus do glória, manifesto impuficiente na minha vida. Pai, oh nome, oh nome da palavra da minha vida. Seigneur, manifesto impuficiente na minha vida. Tiens, prens total controle. Pai, ouvre-me as portas, todos os que eles estão declarados. Quelles que forem as incantagens, todas as palavras de maléficiência. Quem sai da boca dos meus inimigos? Quem sai da boca dos meus adversários? E ternei meu Deus, meu rei. Música E ternei meu Deus,bloque, um jeito da minha vida. E jera me mal a goxire O xora me mora banagasore E surumi mal e felo E jera me mal a goxire 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 Amém de jésus on a prié Manda maintenant regardez J'ai vu ça c'est une prière prémonitoire qu'on va faire parce que dans le règne de l'esprit j'ai vu quand on va prier cette prière J'ai vu des maladies graves disparaît dans notre corps avant 2022 tout ce qui me regarde qualquer que seja a malade que você tem creio que após essa priada, você é liberado nós vamos prestar contra o veneno das malades do nosso corpo qualquer que seja o nome de essa malade qualquer que seja a origina de essa malade qualquer que seja a intenção de essa malade creio em Jesus Christ eu vou dizer em verdade depois de ter priado essa malade que você liberará que vocêuvre você quer mesmo que você esteja a lhe prolongación nessa certa esse culto Deus te отдereia de seu lit de hospito o nome precieu e sovereiro de Jesus que sejam as malades físicas que sejam as malades mentais creio e verão que Jesus Christ éteim e vier, hoje e eternamente lê 有 algunas levantam levei os meus deus ou vouloir sa malade dis o meu Pai meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que coulou na croix, eu declaro, maldade, maldade, você que vive meu corpo, saura, 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 eu te condeno, eu te maudio, e eu te condeno, no nome de Jesus, por la puissance, de son sang précieux, tu és vincu, saura de mon corps, liberte mon corps, de ma tête, a la plaine de mes pieds, toute maladie, disparaît, 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 ouveu la bouche par la foi, liberte ton corps, de la captivité des maladies, de la captivité des maladies, tu as maladies dans mon corps, tu as maladies mystiques, tu as maladies physiques, tu as maladies spirituelles, ce corps appartient à Jésus, je commande et je donne, sort, sort, liberte mon corps, liberte ma tête, liberte-moi, liberte, sort, sort, tu as maladies, quelle que soit ton origine, je te retourne, je te renverse, je te chasse, je te renvoie, d'où tu es venu, je suis le Lord, pria votre autorité, je suis le Lord, your healer, I send my word, and I heal your disease, I am the Lord, your healer, I am the Lord, I am the Lord, I am the Lord, I am the Lord, your healer, I send my word, and I heal your disease, I am the Lord, sort, 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 libère, quitte, quitte, quel que soit ton nom, maladie incurable, maladie chronique, quel que soit ton nom, quel que soit ta gravité, quel que soit ton origine, quel que soit ta dénomination, je te maudis ce soir, je te maudis, je te maudis au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je te sors de ma vie, je te sors de mon corps, libère maintenant, libère ma maison, libère ma famille, libère, 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 sort, par le feu sort, par le feu sort, tout au tel de maladie, quel que soit bâti dans mon corps, quel que soit bâti dans ma maison, quel que soit bâti dans ma famille, aujourd'hui maintenant, le corps de Dieu te consigne, le corps de Dieu te consigne, au nom puissant de Jésus, au Dieu, libère mon corps, par la puissance de ta parole, éterne mon Dieu, viens y agir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, on a prie,